O que é que a gente vai fazer? E aí? O que é que você tem? O que é que a gente vai fazer? E aí? E aí? Música E se pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá brilhando na frente, acredito em você Tô sabendo no mundo, tô vendo seus recados Minhas fotos e você contigo, tô sabendo você Vem aí, o que é que a gente vai fazer? Vem aí, o que é que a gente vai fazer? Vem aí, o que é que a gente vai fazer? Vem aqui Vem aqui